Salve galera, mais um vídeo de Ragnarok Orange aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a build do meu cavaleiro, né? A segunda classe aqui do espadachim, e mostrando aí um pouco das habilidades e o que eu fiz pra estar chegando a 64k de poder aqui com ele, beleza? Então antes de fato começar o vídeo, mostrar a ideia da minha build aqui, passar tudo no detalhe pra vocês, não esqueça de estar deixando aquele seu likezão, se inscrever no canal que ajuda demais. Não deixe de me seguir nas demais redes sociais também, que eu sempre deixo na descrição dos vídeos, e simbora. Tinha uma galera reclamando do áudio do meu último vídeo, que tava muito baixo. Eu coloquei um efeito aqui pra tentar aumentar. Se vocês puderem comentar se o áudio tá bom ou ruim, me ajudaria muito aí como feedback, beleza? E também, né galera, não esqueçam de estar, se você joga aqui no Pronteira 4, não esqueça de estar entrando aqui no nosso clã, Cara, galera muito ativa, tá longe de estar lotado aqui o clã, todo mundo que se aplicar aqui a gente vai aceitar. Tá longe de estar lotado, mas a galera tá muito ativa, sempre que eu tô em live também a gente faz todos os conteúdos juntos, tá bem legal. Então bora lá pessoal. Primeiro ponto, vou mostrar as minhas habilidades. Então tô jogando aqui de cavaleiro, putz, que build vocês estão fazendo de cavaleiro. Primeiro tô fazendo uma build de espada e escudo, né? Então espada de uma mão e escudo. As skills de espada shim que eu pay, né? Visando a build que eu quero fazer aqui foram essas. Então eu pay golpe fulminante, que é uma skill que eu uso até agora. Até estando como cavaleiro aqui na segunda classe, eu uso o golpe fulminante. Então ela tá no 10. Ataque fatal que faz que eu tenha 25% de chance de atordoar o alvo usando o golpe fulminante. Então ele é um buff passivo pra skill do golpe fulminante, o que é muito forte. O golpe fulminante é como se fosse um ataque básico, né? Uma skill que você usa tão rápido, né? Que é basicamente como se fosse um ataque básico e você dá bastante dano com ela e fica com 25% de chance de atordoar. E aí basicamente é a única skill que eu uso aqui de espada shim. O resto eu pay tudo. Skills aqui passivas, então perícia com espada, que aumenta aqui o nosso ataque físico em 30. E um aumento de poder de recuperação aqui, que aumenta a nossa recuperação de PV e a restauração de PV aqui com itens também, tá? Então os dois no 10. Aí eu coloquei um provocar no 5 aqui. Provocar ajuda em alguns conteúdos. Consigo puxar alguns mobs, MVPs, tá? E assim estão distribuídos meus 40 pontos aqui na classe do espada shim. Migramos pro cavaleiro. Por enquanto, o level cap, se eu não me engano, tá 48 do dia de hoje. Mas acho que os players só chegaram até 47 nesse servidor. Eu tô 46. Então tô 15 de job aqui, então também não tenho muitos pontos pra distribuir ainda. Mas a ideia da build que eu tô fazendo é o quê? Um pontinho montaria pra gente ter o nosso peco-peco, que vocês viram que eu tô usando. E eu vou seguir muito na linha aqui de colocar a proteção da vanguarda 10, tá? Então, o que essa proteção da vanguarda faz? Ataque básicos e golpe fulminante tem 12% de chance de carregar a proteção da vanguarda. Então, eu ficar usando o golpe fulminante, né? Cada golpe que eu dou tem 12% de chance ali de ativar a proteção da vanguarda. Quando ativar, né, eu posso usar ela e aí eu causo 470% mais 60 de dano físico neutro, tá? Então, ela é uma skill ali também, alvo único, que conforme eu vou usando o meu golpe fulminante, que é basicamente substituir o ataque básico aqui de tão rápido que você consegue usar ele, uma hora libera aí a proteção da vanguarda, você usa e dá bastante dano com ela também. E aí, em paralelo, eu vou, utilizo o buff rapidez com espada, que aumenta em curto período a velocidade de movimento em 25% aqui, tá? E eu uso também a perícia e montaria, que também aumenta a nossa velocidade de movimento aqui, tá? Então, a minha ideia, por enquanto, da minha build é eu ficar spamando golpe fulminante e proteção da vanguarda, tá? Junto com ataques básicos, tá? Então, eu uso aqui o buff de rapidez com espada, vou usando aqui golpe fulminante, golpe fulminante, né? Aqui a câmera tá tampando, mas essa skill aqui, ó, ela tá habilitada, ela é o proteção da vanguarda, uso em Ita duas vezes, ela tá apagadinha aqui agora, porque cada golpe fulminante que eu dou tem 12% de chance de ativar ela. Ativou de novo, posso usar aqui proteção de vanguarda mais 5k, uns golpes fulminantes aqui batendo 4k, tem um delay aqui, ó, de menos de 1 segundo, 0.5 segundos pra usar um golpe fulminante pro outro, então consigo dar bastante dano, e cada um deles com 25% de chance de atordoar, tá? Então você fica em cima do peco-peco ali com skills que aumentam muito sua velocidade de movimento, você fica muito rápido, batendo muito ali rápido também, atordoando, e com uma outra skill aqui que é o da vanguarda também, dando muito dano em alvo único, tá? Agora, questão dos atributos. Eu coloquei, tô com 60 pontos aqui em força, tá? 25 aqui em agir, e um pouquinho em vit, um pouquinho em dex, né? Tô distribuindo assim, de longe aí o meu maior atributo é o força aqui, que é o que faz aumentar o nosso dano. Tô batendo aqui 64 mil de poder, tá? Então, passando brevemente aqui o que que eu fiz aqui pra chegar. Primeiro, né? Que nem eu falei no vídeo, eu cachei a parte desse pacote, que dá três peças aqui vermelhas, tá? Não considero muito casher, só cachei esse pacote e o VIP. Então, nossa, ele pegou 64k porque ele é casher. Cara, não, né? Tem gente aí que tá... Que tá cachando valores surreais, né? Que eu cachei, sei lá, 60, 70 reais, sei lá. Mas beleza, então tô com esses equipamentos vermelhos, que eles fazem a diferença, mas o principal mesmo, galera, é fortalecer, né? Então, você consegue fortalecer os equipamentos até o seu nível, tá? Os slots de equipamentos. Tem uma coisa que a galera tem dúvida também, ah, se eu fortalecer esse equipamento, né? Que é esse 46 que tá aqui, meu. Ah, depois que eu equipar outro eu perco? Não, você tá fortalecendo o slot. Você consegue fortalecer até o seu nível. Então, tô nível 46, fortalecer os slots tudo até 46, tá? Se eu substituir o item, esse slot continua 46, tá? Agora, isso dá muito, muito poder mesmo. Outra coisa que dá muito poder é o refino. Então, a gente tem o 46 aqui em cima, que é o fortalecer. E esse mais 7 aqui, que tá a maioria dos equipamentos, é o refino, tá? Então, pra refinar, você precisa ali de Elunion, Oridecon, a depender do equipamento. Tem chance de falha, então é um material ali mais... mais escasso, digamos assim, tá? Mas cada refino ali que você faz também dá muito, muito poder. E é a mesma parada. Ah, eu tô refirando o item. Quando eu troco de item aqui, eu perco. Realmente o refino, ele é no item, mas você consegue migrar um refinamento pro outro, tá? Existem itens que você passa refinamento pro outro. Então, quando eu trocar, por exemplo, de escudo, de bota, eu consigo usar recursos pra passar o refino de um pro outro. Então, por estar com todos os equipamentos aqui, né? Todos os slots equipados, todos aqui fortalecidos até o 46, é tudo... a maioria é mais 7, né? Um acessório aqui mais 6 e outro mais 5. Isso tá me dando muito, muito poder, né? Ajuda muito no poder. Outra coisa que ajuda muito, eu slotei os equipamentos, tá? Então, você consegue ali comprar, comprar, adquirir recurso pra slotar os equipamentos e colocar carta neles. Então, cara, cada carta que você coloca aí dá bastante de poder. Por exemplo, a soma dessas duas cartas aqui deve estar dando um K de poder aqui. Só a minha arma, as cartas da minha arma estão me dando um K de poder. Eu tenho carta no escudo, tenho carta na armadura, no capuz eu ainda não tirei. Tenho carta na bota, é a melhor carta que eu posso equipar mesmo. Tenho carta no chapéu. Então, tenho algumas cartas equipadas aí que ajudam muito, muito também. Outra coisa aqui que ajuda muito, falando bem no geralzão, né, galera? Tô passando aqui bem por cima. Mas, outra coisa que ajuda muito aqui é o sistema do clã, a habilidade do clã. Isso, a habilidade do clã. Então, cara, colocar essas habilidades aqui igual tá a minha, tudo nível 20. As habilidades do patch, tudo nível 15. Começar a opar as habilidades avançadas, cara, dá muito. Vai somar tudo isso aqui. Então, é muito importante estar num clã conseguindo esses tokens do clã aqui, fazendo os eventos, gastando aqui nessas páginas de habilidade aqui do clã. Isso aqui dá muito, muito poder mesmo, tá? Muito mesmo. Ajuda demais a subir o seu poder aqui, tá? Então, essa parte, pô, como é que você fortalece, como é que você refina? Então, é simplesmente você clicar aqui no equipamento, né? É, fortalecer. Eu já tô no limite, mas se não, iria fortalecer. Refinar. Ele te leva até o... 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 o NPC aqui de refino e você gasta os recursos necessários. E, basicamente, é isso, pessoal. Não tem muito segredo, mas a parte de patch aqui também, os patches dão um status legal, né? Então, na parte de implantar pets aqui no nível que eu tô conseguindo implantar até 4 pets. Então, se somar o poder que todos estão me dando aqui, estão dando praticamente 5 mil de poder, né? Então, é bastante poder aqui que eles estão me dando, mas não tem nenhum pet S. Então, você, provavelmente, que tá assistindo, você deve ter um pet S aí que você tem mais sorte do que eu. Então, deve dar mais poder ainda. Mas a ideia dos seus pets também é o quê? Eles acompanham o seu nível também. Então, como eu tô 46, eu consigo deixar meus pets até 46. Então, eu deixei todos 46. Se você tiver tirado o pet aqui de forma repetida, né? Libera grau aqui de habilidade deles, né? Os outros pets também. Sempre que você libera grau de qualquer pet, mesmo se ele tá implantado ou não, você ganha poder também. Então, libere grau de todos os seus pets, pets C, pets B, pets que você nunca vai usar. Libere o grau dele também. E dos que você tá utilizando, não deixe de treinar eles aqui também, tá? Então, treinei aqui os meus pets, você consegue ver que a câmera tá cobrindo, mas deixa eu ver aqui. Você consegue ver a avaliação dele. Então, tenho 2.200 de avaliação no treinamento desse pet. Nesse aqui eu tenho 2.000. Nesse aqui eu tenho 2.600. Então, tem pelo menos um mínimo de 2.000 aí de avaliação em cada pet. Que aí você fica igual eu que nem tô tão bem, mas tô ganhando aí 5.000 de pontos com os pets, tá galera? Então, é bem tranquilo. Tem um monte de lugar aí que você consegue ir e conseguir aumentar o poder de pouco em pouco. Tem o lance das plumas aqui. Eu também nem sei tanto no detalhe, mas equipei aqui algumas plumas, melhorei elas. Então, muita coisa que sobe seu poder de pouquinho em pouquinho. Esse aumentar o poder acaba te ajudando também, tá? Mostra onde você pode estar fazendo alguma coisa errada ou deixando de ganhar poder em algum ponto, tá? Você não tá com algum equipamento que deveria estar equipado, você não fortaleceu todos os seus itens, você não tá colocando nenhuma carta. Então, isso aqui é tipo um guia bem basicão, mas acaba te dando um norte, tá ligado? Acaba te dando um nortezinho. Às vezes você vê aqui, putz, a barrinha tá baixa, você fala, cara, se isso aqui tá funk tá baixa é porque tá ruim mesmo. E aí você vê, você começa a caçar o que você pode fazer. Isso te ajuda bastante aqui no... a ficar forte, beleza? Bom, é isso, pessoal. Essa é a minha build. Focando nesses pontos que eu te falei que eu consegui 64k de poder. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau. Tchau.